Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz os envelopinhos pro convite de aniversário do Lorenzo. Então ele vai fazer um aninho daqui a um mês, eu tô gravando hoje o dia 1º de outubro, dia 1º de novembro, então ele faz um aninho. E o convitinho dele, eu optei em fazer um convite menor, o convite é do tamanho 10x7, ele é metade de uma foto, e eu optei por não colocar foto no convite, porque eu acho que tem muitas pessoas que jogam fora convite, eu sei que não são todas, principalmente as pessoas mais na família eu sei que guardam, mas tem muita gente que a gente convida, que acaba jogando fora, e aí você tem a fotinho do seu filho lá e tudo mais, então eu achei que era melhor não fazer um convite com foto, de filho fazer um convite sem foto. Tá? O tema do aniversário do Lorenzo, como eu já tinha falado num vídeo aí anterior, vai ser do Super Mario, do joguinho do Nintendo. E o convitinho dele é esse daqui, ó. Desculpa minha unha que tá feia, não fiz a unha, não repara. Aqui onde eu tô com o dedo tem o local, a data, o horário e tudo mais. Tá escrito, Lorenzo um aninho, a primeira de muitas aventuras. Vem a comemorar comigo, daí aqui tem o Super Mario, o Kuyoshi. E é do tamanho 10x7, como eu falei pra vocês. Mas pra eu não entregar assim o convite, porque eu procurei envelopes aqui na minha cidade, nas papelarias, do tamanho 10x7, eu não encontrei. E se eu encontrasse também, ia ser aqueles brancos, né, normais pra carta. E daí, eu não sei, eu não acho tão bonito, né. Mas, pra eu não entregar o convitinho assim, então, eu resolvi fazer um envelopinho. E vai ficar mais bonitinho mesmo, mas é uma coisa super simples, mas que já dá um toquezinho mais arrumadinho, mais bonitinho pro convite. Então, é uma dica aí pra quem, né, quer fazer um envelopinho de aniversário, até de casamento, numa dessas, vocês também querem, também dá pra fazer. E, é isso. Se vocês quiserem ver como faz, então, lembrando que é super fácil, tá, gente. Eu só tô, não é nem questão de ensinar, é mais pra mostrar pra vocês, pra dar uma ideia pra quem tiver, é, precisando de uma ideia pra envelopinho de convite, tá. Então, é isso. Se você quiser ver como que eu fiz... Bom, então, pessoal, eu quero o disco pra vocês do barulho da chuva. Então, tá chovendo aqui, já tem uns 2, 3 dias. E eu tinha que gravar, então, ignorem o barulho de fundo, o barulho da chuva. Tá, espero que não atrapalhe o vídeo. Então, aqui a gente tem... Então, aqui a gente tem os materiais que vocês vão precisar pra poder fazer o envelope, tá. Que seria a tesoura, cola, tá. A cola, gente, eu estou usando essa daqui, ó. Hande Bond. Ela é como se fosse uma cola super bom, tá. Eu estou usando ela por causa que ela, na hora que você coloca o pinguinho e cola, ela já para na hora. Você pode também utilizar a cola normal pra... Essas colas de escola, cola de... Cola branca mesmo. Só que a cola branca, ela demora mais pra secar. Então, isso pode ser que atrapalhe você, né. E a cola quente, você pode usar também. Só que a cola quente, ela deixa sempre mais alto. Porque você coloca aquele pinguinho e cola. Só que sempre o acabamento dela vai ficar, assim, mais grosseiro, digamos, né. Fica mais alto. E essa cola, não. Então, de preferência, se você quiser, né, usa essa cola. E se você não tiver, você pode usar essas outras colas, tá. Aí você vai precisar também de régua. Aqui tá os convites, tá. Vai virar de ponta cabeça, mas os convites estão aqui. Você vai precisar de lápis, de escrever. Uma... Um envelopinho desse, uma cartelinha dessa de adesivos. São aqueles adesivos pra colar em envelope mesmo. Tem dourado, tem de todas as cores. Eu até queria o dourado, mas não tinha. Então, eu peguei o azul, que ainda tá dentro do tema do Super Mario. Fita. Pode ser fita de cetim, pode ser qualquer tipo de fita que você quiser. Eu peguei essa bem fininha aqui, ó. E ela é azul e tem as beiradinhas douradas. Que também tem tudo a ver com o tema do Mario. E aqui eu tenho esse vermelho aqui. É uma folha de papel Color Set. Aí você escolhe a cor que você quiser, né. De acordo com o convite, com o tema. Que for o seu aniversário, ou o seu casamento. Com a cor do seu convite, com a cor da sua decoração. Então, a do Lorenza é do Super Mario. Então, eu vou fazer o envelope vermelho, tá. Então, é isso. Então, vamos ao passo a passo. Gente do céu, eu tava falando aqui e eu não tava gravando nada. Então, eu vou falar de novo pra vocês. Tudo de novo. Porque eu acabei não gravando nada. Gente, eu tô fazendo no quarto, em cima da cama. Que foi o único lugar que eu achei, assim, com mais silêncio pra eu poder gravar pra vocês. Esse Color Set aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, nos materiais. Ele é bem maleável, como vocês podem ver. E você vai recortar esse papel. Se o seu convite for no tamanho do convitinho do Lorenzo. Que é esse tamanho aqui, 10 por 7. Se o seu convitinho for no tamanho 10 por 7, igual a esse daqui, que é metade de uma foto. Você vai cortar 15 centímetros de altura pra 11 centímetros de largura. Se o seu convite for tamanho de foto, ou se for um convite maior ou menor, independente do tamanho do convite, tá. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu papel Color Set e vai medir dois convites. Por exemplo, esse daqui já é, tá até dobrado, porque como eu falei, já tava gravando. Esse tamanho aqui é o tamanho que eu falei pra vocês, de 15 centímetros de altura por 11 de largura, tá. E eu vou mostrar pra vocês. Você vai pegar, então, se o seu convite for de outro tamanho e não desse, você vai pegar seu convite e vai medir o tamanho de dois convites. Então, você vai pôr um convite em cima do outro, assim, ó. Não é na largura, tá, gente? É na altura, um em cima do outro. Vai fazer a medida com a sua régua, da altura e da largura, e vai riscar lá, tá. Que é pra você poder fazer. Então, aqui o meu, no caso, já está certinho, porque é 10 por 7 e aqui tá 11 centímetros de largura e 15 centímetros de altura, tá. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, gente, você vai pegar o seu convitinho, você vai pôr ele bem no meinho do papel que você cortou e vai tomar cuidado, vai até, se você puder, até medir aqui e aqui pra você ver se tá o mesmo tamanho, tá. Aí você vai dobrar, depois que você certificar que esse aqui e esse daqui tá praticamente do mesmo tamanho, pra não ficar torto, você vai centralizar seu convitinho, né, e vai dobrar a parte de cima e dobrar também a parte de baixo. Sempre uma parte vai ficar assim em cima da outra, tá, normal. Tá vendo aqui, ó, que ficou um pouquinho mais pra cá? É porque, gente, esse convitinho que eu tô mostrando pra vocês é um convitinho, digamos que é amador, é uma coisa que eu tô fazendo só pra ficar mais bonitinho. Então, é uma coisa totalmente manual. O que eu vou ter que fazer? Pegar a tesoura e arrumar as beiradinhas. Se o teu ficar assim, pega a tesoura e arruma as beiradinhas pra ficar bonitinho, tá. Depois que você fizer seus devidos cortes, é a hora de colar o convite no envelope, tá. Você tem que colar o convite no envelope pra hora que a pessoa abrir, não cair o convite. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Então, você vai pegar a sua cola, tá, e vai... Eu gosto de fazer assim, eu coloco o convitinho aqui primeiro, deixo ele bem centralizadinho, bonitinho. Aí, eu ergo essa partinha aqui, coloco um pinguinho aqui e um pinguinho aqui de cola e colo. Por isso que eu falei que é bom uma cola igual a essa aqui, que você coloca o pinguinho e ele gruda na hora, tá. Então, grudou aqui, grudou aqui e já tá colado. Agora, a gente vai colar o outro lado do mesmo jeito. Colei aqui também. Então, agora, o convite está coladinho, bem bonitinho. E aí, você vai pegar o seu adesivo, então, esses de bolinha assim que eu mostrei pra vocês, vai tirar, então, o adesivinho e vai colar no seu convitinho. Vamos tentar acertar aí bem o centro, né, nunca fica bem no meio. Assim, ó. E agora, você vai cortar um pedacinho de fita, né, daquela da fita que você escolheu, um tamanho que dê pra você fazer o lacinho. Tá? E fica assim, ó. Aí, eu acho bom sempre você pegar, virar atrás, coloca um pinguinho de cola aqui e cola essa partinha de trás do convite, só com um pinguinho, tá? Pra ele não ficar muito balançando, muito caindo. E esse aqui é o resultado final. Então, ele fica super bonitinho e dá já uma carinha diferente pro seu convite. Então, pessoal, foi isso. Viu como que é super simples de fazer? Eu trouxe aqui o Lorenzinho pra dar tchau comigo, que tá todo sujo, tava bagunçando lá fora. Peguei ele e gatinhando lá fora, né, filho? Não para esse menino. É. Não para esse menino. É. Querendo pegar a câmera. Tá só com uma sandália no pé. Se quer pegar o pessoal, dá beijo. Joga o beijo. Joga o beijo. Então, é isso, pessoal. Viram como é super facinho de fazer? É simples e já dá um toque diferente, né? Já fica mais arrumadinho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo. O que você quer, filho? De se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? É, pra acompanhar os próximos vídeos, né, filho? É. Né? Então, dê tchau. Dê tchau, pessoal. Dê tchau. E é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei se você gostou. Se inscrever no canal aqui embaixo pra acompanhar os vídeos. Com esse tiquinho mais lindo. E também, eu vou deixar o link do meu... Eu vou deixar o link da minha página no Facebook aqui. Pra quem ainda não curtiu, curtir. Porque a gente sempre tá dando recadinhos por lá. Dê tchau. E também vou deixar o Instagram aqui embaixo. Pra quem quiser seguir lá também. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até tchau, amor. Tchau pra câmera lá, ó. Tchau. Beijo. Tchau.